Reflete os meus olhos a Deus Consolidando as histórias que se cruzam sem intenção Combustível pra arrumar minha inspiração Polvoando minha existência e imaginação Quando fecho meus olhos sempre posso sentir Os teus olhos, os teus lábios sonham pra mim Nada mexe os teus olhos mais de inspiração Tua boca, tua pele, teu cheiro é canção Feijão, arroz e lentilha Preparado por mim, comida preparada pelo Rafa Que sem ela não existo mais Eu vou cantar pra ela E eu sempre a quero mais Eu vou dizer pra ela Ela é luz que me traz paz Reflete os meus olhos a Deus Consolidando as histórias que se cruzam sem intenção Combustível pra arrumar minha inspiração Polvoando minha existência e imaginação